Você não tem necessidade de ficar expondo os seus bastidores em redes sociais Vou falar de novo Não tem necessidade De você ficar expondo para as pessoas As suas dores As suas angústias Não dá para ficar, irmãos Recebendo o sentimento de coitado Deus levantou uma igreja forte Não, eu vou falar de novo Porque a igreja é dele, não é minha Então é isso Deus levantou uma igreja forte e resistente Até penso em parar, mas não posso Até quero parar, mas não posso Até desejo parar, mas não posso Porque eu faço parte de uma igreja Forte e resistente Fique sobre os seus pés, por favor Fique sobre os seus pés Sabe aquele louvor? Foi por causa dele que eu ainda não parei e não desisti E é por causa dele que eu me levantei e decidi seguir Fique sobre os seus pés E temณ sometido Pois eu não vou fazer